Oi e aí pessoal beleza eu sou na um ano a gente vai ter que continuar na série de gols seus cima da gente parou aqui no episódio anterior jogo até já salvo sozinho aqui do nada tinha parado exatamente aqui ó eu tinha pegou uma flor que tinha por aqui e aí se eu digam aí se vocês terem gostando do vídeo compartilha com alguém que possa gostar também e se inscreva no canal se tiver gostando para não perder os próximos episódios e tá dando muita vontade aqui de pegar um planador do Zelda né eu comecei já falando meu Deus sempre falo que eu não sei o nome português por isso que eu falei inglês E aí eu ia ver que tinha por aqui pelo lugar para fazer e tem só que é acho que a gente não vai para ele lá para agora não é não é não é só que o que que era a tal forte que a gente já pegou eu acho que eu vou para cá bem que a gente vai passar nele né será que a gente vai aqui eu não sei tô indeciso vamos aqui vai tá mais perto o sensei e os pupilos tá para o jogo para onde é que vai vamos lobo peraí peraí onde é que é já lavou eu usar o recurso do vento já para quem não sabe também tô fazendo uma série de limbo acho que eu já vou para o próximo episódio inclusive vai ser o último aí depois disso eu vou fazer uma série de inside também eu tô fazendo um dia sim um dia não um dia ghost e um dia limbo né aí depois vai ficar um dia ghost e um dia inside aí depois não sei ainda né não sei vamos aqui vai eu já tinha vindo aqui em cima eu acho encontrei chica vai ser um dojo e já tem bicho tentando me pegar aqui e ainda bem que ele atravessa esses bambu aqui meu deus cavalo desculpa é o que eu posso dizer pra ti cara jogo deixa eu pegar o ca nobo aqui opa pássaro pássaro pra onde que ele vai não gira cara pra onde tu tá indo pássaro meu deus fugiu não tá ali tá ali vou seguir ele a pé ou não vai lá pra baixo pássaro por favor essa bandeira é uma aqui não né são as menores né bandana alzora o otimismo frente à adversidade é o espírito samurai beleza beleza nem vi eu podia até ver se era legal pra equipar né mas uma aqui nem ele vai sakai já chega sakai e foi sensei essas aqui já são secundárias né essas aqui já são secundárias né cara cara cada aspecto desse jogo que eu gosto até esse início da missão assim é muito massa né a título o o Você viu o que ela fez com os prisioneiros no Forte Nakayama. Isso não foi um erro. Isso foi uma escolha. E não foi a primeira vez que ela fez isso. Nós não sabemos se é culpa dela. Você não. Eu não. Você tem que subir para chegar lá. Estou seguro que você pode fazer, Sensei? O que você está esperando, Sakai? Você precisa de mão, Sensei? Ele vai subir por um lugar tosco, quer ver? Nem na imbrio isso. Não é ruim, Sakai. Como? Cara, como? 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 A flecha é tudo flecha aqui. Você disse que o único caminho foi subir. Não. Eu disse que você tinha que subir. É bom exercício. Arros. Mongólios e japonês. Se eles estiverem aqui, eles já foram longe de fora. Nós poderíamos pegar o seu chão pelo objetivo de praticar. Não há objetivo. A próxima àquela torre de guarda. Não é ruim, Sensei. Fique a ver onde eles foram. Dizendo. Eu vou tentar subir pelo lugar que ele subiu. Eu acho que o jogo não ia deixar, né? Daí, talvez mudava o diálogo. Eu acho que o jogo não ia deixar. Pressione em um alvo. Como assim? Lá na torre, né? Ele falou. Tá bom. É pra ir lá. Não é, né? Não é, né? Quanto de Mongólios está treinando o Tomoe? Uma cabeça estourada. Usada para prática de target. Sensei! Que bizarro. Mas R1... Ah, com o Nile. Eu tinha pego, né? No episódio anterior. Dei umas fechadas desnecessárias ali. Nossa, eu machuquei a civil. Foi sem querer. Cara, ele se esquivou bem ali. Ele se virou de... Ele estava de costas. Ele se virou pra mim e se esquivou. Sensei! Eu posso usar sua ajuda. Sensei! 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 Ele está deixando a gente treinar. Ah! Gente, o que é isso aqui? Ah! Apareceu um bicho! Apareceu o jogo do Ubisoft. O jogo do Ubisoft que é assim. Então, está do nada e aparecem uns... uns ursos selvagem. Boa trabalho, Sakai. Tentando o ombro de um. 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 Tentando que os Mongol ainda estão aqui. Tentando. Tentando que não sejam a mencionar? Se você não consegue a um alguns Mongol, o que bom vai ser contra Tomoe? Isso é guerra, não é um teste. E quantos guerra que você tem lutado? Tentando o ombro de um. Eu vou testar você quando eu vejo de um jeito. Eu posso ver o que Tomoe atingiu você. Agora. Onde ela foi, Sakai? Agora olhe lá. Eu gosto de pessoas de trova assim. Que nem esse velho. Um monte de trova. Um monte de homens. Talvez mais. Segue o caminho. Vamos aqui. Eu quero vir na torre para ver se tem alguma coisa, cara. Ah, era só uma porcaria de uma flecha? Bem que eu acho que eu já fui nessa torre pegar as coisas que tinha aqui. Mesmo assim. Então, ouviu assim? Por que você irna lutar para o ovo de Shigenori? Também só uma dasustação do teu? Hum... Que tecnico é apenas uma das forças. O músico Yamado insiste que o mito é real. Eu não estou surpreso. As pessoas falam muitas vezes sobre suas histórias com ansiedade. Eu ouvi a história perto da Forja Komatsu. Se ela é tão poderosa como a história diz, vamos esperar que você nunca tenha enfrentado a técnica e a batalha. Eu não entrolei. Subi para nada. Buguei o jogo, né? Ele estava aqui, daí... Sai aí. Vamos seguir os traços. O rastro é por aqui, ó. Se você encontrar você, espere para mim. Ataca e continue indo. Ou você vai morrer. Você planeja usar sua batalha esta vez? Se encontrarmos ela. E se não? Você pode pegar uma série de soldados inimigos sem mim? Se eu puder. Boa resposta. Subi. Por aqui ainda. Estou ouvindo que ele está cansado. Vocês estão ouvindo? Curva. Vocês estão praticando o que Tomoe ensinou. Porafone. Olhe e eles. Será que tem que ser stealth? Eu acho que não. Cara, eu não soltei a flecha. É porque apareceu o menu, daí o jogo fez eu soltar a flecha, eu acho. Desgatando reféns. Toma, pegou nele ainda. Ferrou, eles vão começar a executar. Ferrou, ferrou, corre, corre, corre! Corre! Rápido! Não vai dar tempo. Deu tempo. Desgraçado, não? Pô, se ferrou, hein? Você troupeu, amigo? Mostro da água aí, sim! É contra escudos, né? Vamos ver se tem algum quadro de escudo aqui pra gente já inaugurar. Extremamente eficaz. Ó. Triângulo, triângulo. Tá. Ah, segura R2 pra trocar a postura. Não, não lembrava disso. Beleza. Aí quando a gente for enfrentar alguém de escudo, a gente troca pra essa. Ó. É, tem um quadro de escudo aqui, vamos testar nele. É, tem um quadro de escudo aqui, vamos testar nele. Agora a gente destroca, porque não tem mais nenhum escudo. Os arqueiros são bem fraquinhos, né? Tem vários jogos, isso acontece. Tem vários jogos, isso acontece. Calma, tio. Você viu uma mulher japonesa com esses Mongols? Eu não podia acreditar. Ela estava dando-lhes ordens. O que ela disse? Algo sobre o sensei. E os arqueiros, isso é tudo que eu ouvi, meu lord. Me desculpe. Não. Não dava pra pegar. Mas de vez em quando embaixo das casas tem coisa, eu lembro. Eu lembro. Dentro dessa não tem nada? Opa. Três flechas. Três vezes flecha, como o jogo disse ali. Tá. Pacotinho de coisas. Não tem segundo andar aqui? Não. Tá, beleza. Vamos embora daqui. Parece que a gente pegou tudo que tinha. Bem que tem uma coisa aqui embaixo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Desanimação diferente? Acho que não. Não tem nada não. Não tem nada não. Por que eu estou fazendo isso? Opa. Viu? Eu sabia. A animação mais certinha pra ele pular a janela, né? Fica todo zoado. Tá, vamo lá. Hum? O que foi? Fala pro Lizy pelas costas. Eu aprendi um monstro de hunt. Eles ouviram o Tomoe dando ordens aos Mongols. Ela mencionou o Hiroshi Springs. Ela está apenas começando. Mas... Sakai. O jeito que você lutar, não é o jeito de ser seu pai, e não é o meu. Você nunca enfrentou um inimigo assim. Eu faço o que eu preciso para derrotá-los. Um samurai é um guardião. Não um killar que se torne como um cão. Você não viu Komodo. Eu já vi. Eu já vi. Eu sei que é brutal. Mas eu não vou treinar um monstro. Eu sei. Não. Eu não vou deixar isso acontecer. Se o Tomoe vai para o Hiroshi Springs, eu preciso se preparar. E assim é você. Eu vejo você no meu dojo, Sakai. Ele já notou que a gente é Darknid demais. Isso é uma pequenininha. Esse jogo aqui, ele... Se a gente não fizer as coisas, as minhas secundárias, acho que ele fica bem curtinho até. E essa daqui já foi secundária, né? Eu ia falar naquela hora. Todas as minções deles, tirando a primeira, são secundárias. Inclusive acontece com outros personagens depois. Amuleto da eficiência. Vamos equipar, hein? Que a gente só tem equipado um. Não, não. Espera aí. Vamos equipar... Aqui, ó. A gente tem três slots. Segui, aumenta 15% a velocidade de sacar e recarregar flechas. Boom. Bom. Registros atualizados. Tá bom. Agora... Opa, apareceu mais uma dele, né? Mas eu não vou direto nele, não. Eu vou nessa daqui, ó. Eu queria ir desde aquela hora. Subir aqui, vai. Depois a gente pega o cavalo. Opa! Aqui! Cadê? Não veio. Da onde que ele veio, eu não sei. A musiquinha, a card desse jogo é muito bom. Ih, vocês estão ferrados, gente. Fale-me! Tô doido pra desbloquear isso aqui que eu fiz, só que em vários. Tem uma instância que é contra lanças também, se eu não me engano. Vamos R2, daí troca pra escudo. Tem vários escudos aqui, né? Vocês viram que é diferente, né? Essas instâncias, esses golpes ficam diferentes. Tem um escudo, cara. Meu Deus! Já tô me acostumando com o combate, hein? Tem um escudo, cara. Já tô me acostumando com o combate, hein? Tá, mas eu não vou fazer, não. Depois eu faço. Deixa eu acumular um pouquinho. Beleza, trocar pra de espada. Não sei porque que eu... Eu vi o nome de alguém aqui. Tem um refém. Ou é algum deles que tá ali vindo? Será que tem algum refém que eu não salvei? Sei lá. Mas ele se vira. Ele se solta depois. Imagina daí o cara morre de fome ali. Eu só matei os caras e não... Imagina jogar esse cara no abismo. Meu Deus! Bem-vindo! Como você pode ver, Yoshi é um lugar especial. Como a árvore... cresceu tão rápido? Hum... A árvore protege aqueles que não podem se proteger. Ah, o cara aqui, ó. Hum... Como assim, né? Olha essa vista aqui que coisa massa. Dá pra ver que o gráfico é ruimzinho, mas a arte é muito legal. Há outro pássaro, cara. Tem que seguir ele. Será que eu vou conseguir? Aqui eu acho que a gente precisava do gancho, hein? Eu vou matar. Não. Até que eu consegui viver, hein? Até agora. Esses lugares... Essas árvores aqui são de gancho. Se não me engano. Tenho que libertar o Taka. Também é uma missão secundária, se eu não me engano. Pelo que eu lembro. Olha que lugar massa, cara. Eu vou seguir o pássaro. Depois eu vejo esse lugar aqui. Eu não quero perder ele. Ixi. Um rasinho. Mas agora eu já perdi o pássaro. Pássaro lixoso, cara. Tá aqui, ó. Cara, será que eu me jogo? Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Tem que ter como descer por aqui. Não tem. Ah, que lixo, hein, pássaro. Pimentos. Pô, esse lugar aqui é muito massa. Olha esse lugar, cara. Ah, dá pra descer por aqui. Ó, tem uma coisa lá, ó. Descer por aqui e ir ali. Agora que o pássaro apareceu de novo, né? Ó, tem um suprimento ali também. Pra chegar em um lugar roubando o suprimento. Ó, o pássaro cantou. Vou ignorar ele e pegar isso aqui primeiro. É só flor, né? Não dá pra subir. Como assim? Ah, tá. Olha que desrespeitou os que eu tô fazendo, né? O pássaro tá aqui, ó. Já veio. Vamo, vamo. Me leva. Aonde que é? Os caras nunca viram eu. Imagina, eles veem um samurai doido nadando no... Seguindo um pássaro amarelo aqui. Com licença. Peraí. E roubando todos os suprimentos, né? Ah, isso aqui é muito massa. Ah, isso aqui é muito massa. Ah, isso aqui é muito massa. De fazer. É divertido. Isso aqui é só três. Mas mesmo assim já é divertido. Ó. Vocês vão ver. L1XX. É, esse é bem facinho, né? Ah, tá. Mas já tem aqui. L1XX. Ixi, agora já me ferrei, hein? Fechou. Eu não vi o último. Qual que é o último? L1 de novo. Todos são essas sequências, acho. 3, 5 e 7, né? A determinação. Oh! Uma inteira. Aí sim. É muito divertido esse minigame pra mim. Beleza. Beleza. Eu vou fazer vários desses caras. Ahn... Oh, aqui tem bastante coisa pra ver. Eu vou ter que ver tudo, infelizmente. Infelizmente. Como é que chega aqui nessa casa? Dá pra vir por aqui por cima, hein? Registros. Tá. Eu vou no segundo andar ali, hein? Segundo andar, é só isso mesmo. Aqui. Não vai ter nada. Não creio. Olha que bonita vegetação. Tô aliado. Tá. Tu faz alguma coisa? Como não? Olha que massa andar pra esse lugar, cara. É muito massa. Eu não devia ter entrado aqui. Eu não devia ter entrado aqui. Tô. 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 Tá. Tá, acho que eu já explorei o suficiente aqui, hein? Não, não. Esse lugar é muito legal pra gente explorar. Não quero sair correndo aqui de nada, sabe? O que mais dá pra gente ver aqui? Tem umas flores aqui pra saquear também? Eu tô destruindo todos esses lugares, cara. Não, por enquanto não quero nada, senhor. Os cenários desse jogo são muito massos. Posso entrar na sua casa? E aí, gente, tem almoço? Tão fazendo arroz? Tô esperando meu arroz. Tá, acho que não tem nada nessa casa aqui não, hein? Nem comida. Tá bom. Não quer me dar arroz? Tudo bem. Eles tão fazendo ela coisa ali, ó. Nem te chamaram. Vamos fazer melhoria, vai. Aqui, quando tá amarelinho ali o ícone desses carinhas, ó. É porque tem coisa pra gente fazer. Ah, é aqui dentro. É. Opa, opa. Pode ser que era um item aqui. Fabricante de arcos. Eu posso ter certeza que o seu bão está na melhor condição possível. O que você pode fazer, eu apreciaria. O honra é meu. Só me trouxe os materiais que eu preciso e deixe o resto para mim. Já trouxe? Ou não trouxe? Já. Beleza. Ó, o próximo não dá pra fazer. O que falta? Bambu. Very sorry. Não precisa ficar assim também, minha. Cuidado. Calma. Tá, beleza. Seu arco assustará os invasores. Vou colocar uma descoberta por aqui. Se você ver aqui no mapa, como é que ficou? Se tem alguma coisa por aqui, como é que tá? Tem aqui, ó. Vamos aqui. Cara, tomando banho ali, ó. Então não era só eu. Eu quero invadir isso aqui, já. Eu já devo ter me passando aqui. Acho que já. Ó, tem gente ali, já. Essa água é bem feinha, né? Como assim não dá pra pegar essa azul ali? Contiza de lendas. Acho que é do Ghost of Tsushima. Tsushima Legends. Né? Do you know the tale of Tadayori, my lord? I know his name. But I've not heard of his exploits. It's long believed the armor Tadayori war granted him great power. That it would be disastrous should it fall into the wrong hands. Then I can't let that happen. I'd like to hear more of this story. And this armor. The musician Yamato may be able to help. He told me the legend in Azamo, near the river that separates it from Tsutsu. Eu acho que eu fiz isso no original. Quando eu joguei pela primeira vez, quer dizer. Ó. Se bem que isso aqui é coisa do Legends também. Coisa do Legends, cara. Que estranho. Eu vou ali ver. Se bem que eu acho que daí o jogo vai querer sair desse modo e entrar no outro, né? Vamos testar. Acho que tinha sido isso que aconteceu da outra vez. Ó. Não, não. Não quero, não. Depois eu acho que eu vou fazer isso ainda, hein? Não sei como é que funciona esse modo Legends. Tem que ver ainda. Só fui testar, né? De vez em quando dá pra entrar pra ver essas cachoeiras. É que eu lembro que tem uns contos, mas não são esses aqui. Esses daqui são exclusivos do Legends, né? Inclusive eu acho que eu tenho Legends. Porque eu acho que é de graça, né? Alguma coisa assim. Ou eu peguei ele de graça ou não ali. Então agora... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Acho estranho esse pontinho que fica aqui, ó. Tem que ter um ícone certinho, né? É só uma bolinha. Tá, agora vamos pra essa interrogação aqui. Não vou acessar isso aqui. Rebeldia. Me arrependi. Beleza. Lembrei agora da Assassin's Creed Origins. Quando eu jogava, eu fechei o Origins. Opa! Eu fechei o Origins. Eu gostava. Eu lembro que a animação do cavalo é muito estranha, cara. É muito estranho. O cavalo anda bem... Quem jogou deve saber do que eu tô falando. A animação dele não é que nem esse daqui, que é bem bonita, sabe? É uma animação bem estranha mesmo. Se bem que eu não sei qual dos dois que é mais realista, sabe? Talvez a mais estranha seja a mais realista. Mas eu lembro que era engraçado. A musiquinha. Isso aqui é só de pegar, né? Chamas de Yasha. Vamos ver se fica massa. Não. Não, não. Não, não. Não gostei, pássaro. Não gostei. Começa a xingar o pássaro. Ah, era só isso que tinha aqui. Podia vir pra cá, né? Sei lá por quê. Só pra contornar um negócio. O que isso aqui? Pontos míticos. Acho que era desses que eu tava lembrando, hein? A lenda de tá da Yori é, esse daqui eu fiz, sim, então. Não é do modo de agentes. É o que eu tô lembrando agora. E eu lembro que tinha esses azuis aqui que eu fazia. Tá. Pô, tem bastante coisa já no mapa. Eu acho que eu vou... Ah, eu vou aqui só pra ver esse lugar aqui, pra gente explorar um pouco. Tô explorando bastante nesse episódio. Vai acontecer de vários episódios ficar explorando, mas pelo menos eu faço uma missão. No mínimo, sabe? E depois talvez se explorando, depende do episódio, sabe? É pra cá mesmo que eu tinha marcado? Acho que é. Opa, tem uma flor ali. Opa, tem gente aqui. Ah, agora vocês vão ver. Pode vir. Calma, gente. Não pode vir, não. Ah, eu... Ele falou get down. Tá abaixo? Daí eu não... Eu tava esperando um bonjour. Eu sei que não é bonjour. Mas ele falou uma fala muito... Ó, essa fala aqui eu não tô acostumado a... Associar arco e flecha. Eu vim pra cá, né? Só pra vir, né? Esses bambu atravessa tudo. Ainda bem. Eu lembro que tinha alguma coisa nessas coisas azuis aqui, nessas flores azuis. Meu Deus. Ainda bem que eu tomo cavalo, né? O cavalo que vai se ferrar. É, esse lugar aqui tem alguma coisa. Só que eu não lembro se já não dá pra gente fazer agora sem... Sem ninguém contar pra gente desse lugar, sabe? Vamos testar. Termas ocultas, ó. Será que quando os caras contam pra gente, daí a gente... Esse lugar se abre mais? Será que é isso? Pode ser isso que o jogo fez pra gente não conseguir vir, né? Mas vamos ver se dá pra subir aqui, sei lá. É, eu acho que não. Olha só. Já tem uns negócios aqui. Tô totalmente só explorando aqui, né? Acho que não vai ter nada aqui. Quase que eu me joguei no abismo aqui. E é com ele voando aqui, ó. Que a gente termina esse episódio. Dica aí se vocês gostaram. Compartilha com a gente que possa gostar também. E se inscreve no canal se não quiser perder os próximos episódios. Aí eu vou fazer mais uma missão principal, ou mais até. Terminar a explorada, fazer a missão secundária. E é isso. Até o próximo episódio. Adeus.